Teve uma operação em governador Valadares que cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher. Ó, ó, ó. Segundo a Polícia Civil, ela era investigada pela prática de estelionato contra estabelecimentos comerciais na cidade. Não tô falando! Eu não tô falando! Trabalhar pra quê? Trabalhar pra quê? Aí! Olha lá! Olha lá! Ó! Ah! Ó, Miguel, a mesa tá cheia de trem ali, hein? Tem roupa, tem sapato, tem bijuteria. Ah, Miguel! Pois bem, Nico, agora há pouco a gente falou do golpe do motoboy, agora a gente vai falar do golpe do Pix. Foi o seguinte, a Polícia Civil informou que as investigações começaram após uma empresária procurar a delegacia e relatar que havia sido vítima de estelionato por uma mulher. As compras eram feitas de forma virtual e a mulher teve um grande prejuízo. Então, depois dessa denúncia, a Polícia Civil esclareceu que outras vítimas compareceram à delegacia e relataram também ter sido vítimas da mesma mulher. Então, as investigações continuaram e foi expedido o mandado de busca e apreensão e foi cumprido na casa da mulher de 29 anos aqui em Governador Valadares. E durante os trabalhos, os agentes civis recuperaram algumas peças de roupas, calçados, bolsas, joias e outros materiais. E claro que todos esses materiais serão devolvidos às vítimas. A polícia ainda informou que as investigações vão continuar a fim de identificar outras possíveis vítimas e, claro, outras pessoas também que podem ter envolvimento no golpe do Pix. Nico Médio, eu volto com você. É misericórdia, Miguel. Na hora que eu ia te pedir um Pix, hein, Miguel? Mas como você está falando negócio de golpe de Pix, deixa isso para lá. Pelo amor de Deus, o trem vem para facilitar a vida da gente, né? Foi tão bom, né? Depois que surgiu o Pix. Está tudo mais fácil para a gente, né, Miguel? Com a história do Pix, a gente está conseguindo pagar as coisas, comprar as coisas com mais facilidade. Eu ia até te pedir para você pagar uma coxinha e um refrigerante para mim e ia falar, manda um Pix aí. Pode mandar o Pix direto para a Maiara lá. Depois eu passo lá e pego. Tá bom, Miguel? Mas não é golpe, não. É eu que estou te pedindo aqui, ó. Tamo junto! Miguel Brás, esse grande irmão, eu gosto dele.